Salve, salve, rapaziada! Véspera de Natal era pro pai tá o quê? Trabalhando, o que que eu fiz? Colei tarde, não fui trabalhar. E qual que foi essa fita é... Eu vou passar o Natal amanhã na casa do meu irmão, dia 25. Dia 24 aqui é a véspera, a virada eu não vou passar em nenhum lugar. Provavelmente eu vou tá em live. Vocês não vão ter visto esse vídeo hoje. E eu tenho que ir no mercado, deixa eu ir pra comprar as coisas aí na última hora. Tenho que comprar sorvete e comprar chocolate que o meu irmão pediu. E eu tenho que dar 25 conto pra ele. Puta merda. E hoje eu vou comprar uma pizzinha pra mim. Então, vai no mercado de novo. Então, que vai tá o mercado em véspera de Natal. Ai, mano, esse vai ser o vídeo, mano. Porque eu não tenho o que gravar. Eu falei pra vocês, tô totalmente sem conteúdo. Não tem, não tem. Ah, eu vou fazer bike pro vago. Não tem, eu quero fazer alguma coisa diferente, mas eu não sei o que fazer. Tô fazendo os vídeos paradinho aqui, tranquilinho, dando a ideia, mandando as historinhas. Tô. E é isso. Eu... Esse vai ser o vídeo. Porra, rapaziada. Aqui estamos. Dá pra ver, né? Tá tudo certinho. Deixa eu levantar mais um peito aqui. É... A luvinha do pai toda suja. Nossa. Olha isso. Meu amigo. Qual que é o título do vídeo hoje? Indo fazer compras atrasados para o Natal. O que será que sobrou no mercado? Ah, sei lá qual que vai ser o título. Puta, eu tô ouvindo um pagodão aqui no fone. Aí é triste, né, rapaziada? Eu... O que ele vai fazer? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Dá um rolezinho no bairro aqui de boy. Vamos ver como que tá a casinha deles. Pro Natal. Perdeu o botão. Vou apertar o botão. Ah, Maturna. Mas pode atravessar agora. Vamos lá. Porque eu tô atrasado pra comprar as paradas. Nossa Senhora, eu saí com uma calça só, mas tá muito fio, meu irmão. Vocês não tão ligados, rapaziada. A gente tá indo ao contrário do mercado. Eu tenho que ir lá pro mercado, porque o mercado hoje fecha as seis. Porque é Natal, né? Nossa. Mas eu escolhi o traje errado pra sair de casa. Eu tô de boné. Tá movendo, então. Tá frio. E eu tô com uma calça só. Ah, hoje foi uma delícia, né? Os vídeos tão sendo repetitivos, rapaziada. Porque é o que eu falo pra vocês. Não tem o que gravar mais. Minha vida virou muito monótoma. É, sei lá como fala. Essa aí é a mesma coisa. É delivery. Que eu vou no mercado. Tá chato. Eu preciso de alguma aventura na minha vida. Ó, cara. Não tá me vendo, não? É isso aí. Como eu sempre falo por vocês. Aqui foi onde eu tive a minha primeira empresa. TGI Friday. É. Um lugarzinho desgraçado. Esses caras tem um taxinho aqui, hein? Um táxi americano. Não dá pra pedalar. Com as duas mãos. Impossível. Uma eu tenho que segurar meu boné. Mano, esse prédio aqui de esquina eu acho muito chato. Olha, a gente pode ir que tá verde com as mãos. Esse prédio aqui de esquina eu acho muito chato. Mas parece, sei lá, mano. Tá ligado? Eu tô jogando Gotham lá na live com os mãe. Que a Twitch.com.br e o Borra de Simonaia entra lá na live. Então, parece os prédios de Gotham, tá ligado? Parece que é abandonado. Mas é mó da horinha. Aqui tem uns hotelzinhos. Aqui na esquerda também tem uns hotel embustido. Quer ver? Eu acho que é hotel. Aqui, ó. Aqui é um hotel, eu acho, hein? Tá à venda. Tá à venda. Acho que não é hotel, não. Aqui, esse aqui. Ah, não. É bagulho de se morar. Porra, rapaziada. Mas é isso aí, ó. Eu não tô no clima do Natal. Mano, mas que barulheira que tá, velho. Eu vou pegar a primeira esquerda. E vou meter o pé. Que eu não tô aguentando esse barulho de carro aqui do meu lado. O áudio do vídeo vai tá uma merda. Eu tô gritando, velho. Eu tô tendo que gritar, meu irmão. Se eu não grito, eu não consigo ouvir minha voz. Imagina vocês. Vou pegar essa esquerdinha aqui mesmo. Bom. Vamos descer aqui no bairrozinho de boy. É isso aí. Esse prédio aqui, ó. Pô, dificilmente você vê uns prédios com sacada aqui, velho. Juro pra você, normalmente não tem sacada os prédios. Dá pra ver ali, ó. Na diagonal na esquerda. Ah, tá um fó de árvore na frente. E esse ano tá ninguém em clima de Natal, hein? Ó, é aqui, ó. Esse daqui, ó. Sacadinho. Mas acho que esse prédio aí é meia boca, hein? E eu não curti, não. Parece os prédios de Pripyat. Na Ucrânia. Mas, então. Pô, mas o clima realmente tá meio mortão, hein? De Natal. Você não vê nada de Natal. Esse Natal aqui é Badaroska, né? É aqui na Natal do lado. Esse casão aqui, mano. Dá pra ver? Aqui, ó. Será que é que é que é que é isso? Aqui na direita só tem casão, meu irmão. Mas vai reto aqui. Só que a gente tem que correr logo pro mercado. Porque eu acho que não vai ter nada no mercado pra mim. É você. É você que tá na lei. É você que tá na lei, meu irmão. Ah, o outro esperou. O outro do outro. Vamos, meu irmão. Agora é só eu. Ah, agora você espera, moço. Como é que é o maior cota? Aqui, não vai descer isso daqui. Uma vez eu fui entregar na... Ih, essas casinhas aqui. Olha esse carrinho. Que louco. Ó, tá vinhado ainda. Nossa. Aqui tá Natal, hein? Ó, que chave. Uma vez eu fui entregar aqui, ó. Foi aqui. Ih, mano. O japonêsinho. Caramba. Vamos fingir que nós entramos num lugar errado. Olha as casinhas aqui. Ah, eu tô de playboy, né, mano. Ah, que maria. Aqui é na... Qual que era? A casa? Ah, eu acho que é na de baixo. Não. Eu acho que é nessa aqui que tem a Mercedes. Ou era na... Ah, não sei. Calma aí. Vamos ver. Não, não. É, desce. Virou à esquerda. Japoneizinho. Começo da minha entrega lá dele virou. A merda do restaurante não deu todos os bagulhos. Eu não sabia como fazer. Tive que voltar pro restaurante. Ai, caramba. Mano. Eu vou fingir que eu tô perdido. Eu vou pegar uma figura. Só pra fingir que a gente tá perdido. Tá ligado? Mas era aqui. Não era aqui. O japonês morava. É, ele morava naquela casa aqui na esquerda. Deve tá... É o chinês, hein. O móvico. Olha essa casinha aqui na direita. Look. Mano, é o Natal na Inglaterra até isso daí, rapaziada. Olha, eu fizemos a volta. Ele morava aqui, ó. Lembro até hoje. Nossa, mó. Uma casa de playboy. Tá bom. Eu tô com meu celular aberto aqui, mano. Que igual trouxa. Olha essa casinha aqui da frente também, Altona. Só que essas Altona eu acho que já nem tá mais pá, né? Acho que o bagulho é casinha de dois andares mesmo. E maior de lado. Mas essa daqui é gigante. Ele parece um castelo. Olha essas daqui. Isso aqui é essa casinha antiga, velho. Isso maluco. Olha essa... Nossa. Meu irmão, é tão lindíssimo. Olha isso daqui. Dá pra ver, né? Puta. Olha isso. Pra que você fez uma casa dessa, tio? Embraguei. Embraguei que você fez a disso, mano. Olha. Os caras... Como mexe o portão na casa... É que é de boy. Quem precisa, mano? Aqui, ó. Nossa, o maluco é uma Ferrari dentro da casa dele, tio. Era uma Ferrari. Era uma Ferrari ali. Playboy. Playboy. Nossa. É muito. É muito. Olha isso daqui. E nós morando ali num estúdiozinho. Ah, mas eu queria ver o Natal. Não tá tendo Natal. Não vou me clavar da vida. A intenção do vídeo é mostrar como que tá o Natal aqui na Inglaterra. Tá uma bosta. Ninguém quer celebrar o Natal esse ano. Nem o centro foi muito decorado. Londres, então, no Tier 4, que é o Level 4, né? Que eu acho que as vezes fala. E... E sei lá o que vai acontecer. A pessoa não vai poder ir. A pessoa não vai poder comemorar o Natal. Porque não pode, meu irmão. Olha essa daqui, ó. Com mini... Mini muralhas. Querendo ou não, é um sonho de consumo essas casas, hein? Se a gente ir reto, onde a gente vai? Vamos fazer esse teste? Não, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Meu Deus. Maraca, nós arriscamos a nossa vida agora pelo vídeo, rapaziada. Não é isso aí, ó. Uma casa só. Eu vi até agora decorada pro Natal. O resto, mano... Tudo, mano. Olha isso daqui. A casa tem um... É, galho. Tipo, raiz da casa. Nossa, no caso é só sentar, não. Oxi, onde eu tô indo? Ah. Será que eu vou ter que descer? Ah, agora eu tô... Tô na bad, hein? Não quero ter que descer, não. Pra depois subir. Ah, Dani. Olha essa casa aqui. Olha. Puta. Os caras nem... Olha a partezinha. Ali é sonho, hein? Ali é sonho do chat. Ai, não deu pra ver. Não consegui virar a câmera. Agora dá pra ver, ó. A partezinha ali, ó. É o sonho do chat. É o sonho do chat da Twitch. Mano, vai tá descendo muito. Deixa eu olhar aqui no mar. Eu não vou descer isso aqui nem ferrando. Vai, vamos. Olha essa árvore aqui, que louca. Olha a raiz dela. Os caras podiam fazer uns enfeitezinhos de Natal aqui, né? E nem fizeram. Nossa, a mãe vai parar lá embaixo. Vamos descer? Ai, mano. A gente tem que subir. A gente já vai ter que subir. Caraca, velho. Isso aqui é o Natal. Na famosa Birmingham. Aqui, ó. Essa casa aqui tá decorada. Aqui, ó. Private Road. Aqui eu não posso entrar. O pai não pode. Aqui é privado. Aqui já começou as casinhas da Kleber. Mas ainda assim não é a pele do Kleber. Kleber de Kleber. Mas ainda assim são um pessoal que faz parte da... Da gama rica da... De Burma. Tá. E agora aqui a gente faz... Tem que subir tudo. E vai chegar no morgado. E o Natal é isso. Não dá até no Natal. Mas isso aqui é a fica. Natal não tem rima de Natal. O nego tá safe em casa. Ninguém quis comemorar. Nossa, a merda que eu ia fazer. Nem a carinha da... Da... Da Range Rover. Agora a nossa missão é chegar lá no supermercado. E ver se sobrou alguma coisa pra nós. Meu pé tá congelando já. Eu tenho que ser muito rápido pra fazer isso. Vai tipo, muito mesmo. Porque tá muito frio. E a gente tem que subir isso daqui, ó. Subir tudo isso. Tudo, tudo, tudo. Nem tô reclamando não, rapaziada. Hoje tá... Tranquilinho. Pessoal, tô só muito ofegante. Eu tô sentindo meu coração... Querendo parar. Porque... Eu tenho que subir com o peito ereto. Pra... Vocês poderem... Ver as imagens. Eu não posso forçar tanto. Tá vendo o carro? Agora eu tenho que meter o oco aqui. E aqui é só andar... Reto. Que não vai sair na avenida do mercado. O oco tá vindo maluco de bike aqui. Querendo me empurrar. Tem que pedalar mais forte. Porque eu tô quase morrendo. Ele vai passar no vermelho? Vai. Deixa ele me passar. Agora eu vou te ir, meu irmão. Que o Vini... Vai só no descanso. De buena. Tranquilinho. Meu Deus do céu, velho. Que susto. Vamos chegar ali no mercado agora. Espero que eu não esteja pedindo máscara. Porque pra variar eu esqueci a mim. Bom. Mercadinho à esquerda. Será que ainda tem árvore de Natal vendendo? Às quarenta e cinco do segundo? Não tem. Nossa, o mercado tá... Como? Meu Deus. A tiazinha. Nossa, acho que não vai ter nada no mercado. Vocês querem apostar o que comigo? Nossa, esse cachorro. Tá maluco. Vamos entrar. Não tem... Saquinho... É... Cesta. Meu Deus. Preciso pegar a cesta. Mano, eu vou correr. Tenho certeza que as coisas estão acabando. Ou não, né? Ou eu só tenho um... Uma vibração totalmente diferente das pessoas. A gente tem a nossa cesta. Agora vamos pro mais importante. Que o meu irmão pediu pra gente comprar. Chocolate. Papé higiênico, né? Que tá acabando. Chocolate e sorvete. Eu vou ser uma opção muito, gente. Eu vou comprar bem, Jerry, pra nós tomar. Ok, ok, ok. Temos chocolate ainda. Temos. Temos Ferreiro Rocher. Opa, não que eu quero, hein? Vamos ter que pegar o Ferreiro Rocher pequeno. Ou vamos ter que partir pra outra marca. Ferreiro Rocher. Cada um desses daqui tá no ponto? Não sei. Dá pra pegar três. Dá pra pegar uma dessa daqui. Que tá... Cuida. Olha, peguei a última. É isso? R$2,60. Ou R$4,50. Ah, mano, eu acho que é mais que suficiente, né, mano? Já que a gente conseguiu pegar os chocolates, vamos aqui no sorvete. Ah, tem sorvete pra parar no cacete, mano. O meu tá cheio. R$2,99, Benzer. Ó, vamos começar com aquele lá que mais gosta. Bolo de chocolate. Esse aqui é o melhor que existe. R$2,99. E tem o quê? De... Com... Com marshmallow? Deixa eu mandar mensagem pro meu irmão e perguntar qual que ele gosta. Eu acho que o meu irmão foi trampar. E ele não tá me atendendo. Então, já que ele foi trampar, eu vou pegar algum chocolate. Esse aqui que gosta de chocolate. Chocolate com brown. Olha, esse daqui é safe também. Chocolate com brown. Caraca, eu vou gastar mó nota. TH me faliu aqui no bagulho. Ah, eu vou pegar esse daqui, mano. Ah, mas... Ah, isso aqui é o único que eu não tenho paninho, né? Todos eu peguei tinha paninho. É, não tinha. Ah, eu peguei esse aqui com marshmallow. Damos. Nossa, foi nove conto aqui. Já gastamos 18. Então vamos pegar uma pizza pra mim? Pra eu passar o meu natal. Mano, a promoção, mano. Uma pizza, duas pizzas. Não, uma coca, duas pizzas. Um garlic bread. Por R$5,50? Que pizza, mano? O que será que é? Ah, não, mas não é essa daqui. Não é a que eu quero. Cuida. Tá vazio o mercado. Olha o quanto do moço. Tá vazio, graças a Deus. O pneuzinho parou ali, Dani. É um Doritos. Faz parte da nossa refeição também. Tá uma pessoa andando tudo na contramão. Na contramão do mundo. Vou pegar essa pizza aqui, que eu gosto. Os caras deixaram a perna do cordeiro pra mim. Mas R$5,00 a perna do cordeiro. Tá muito caro, não tá? Acho que eu vou pegar não. Hoje não. Hoje eu não vou pegar não. Eu vou partir pra economia. Eu vou pegar essas carnezinhas aqui. Essas daqui eu gosto. R$3,50. Vence dia 29. Vou pegar o feijãozinho. Não, carinha. Vou tromba com ele. Cadê o feijão? Esse, mano. Eu comprei esse feijão aqui. Eu já falei, né? Borlote. Mano, mas por que? Ele tá no lugar errado. Ou só tem esse? Mano, eu não acredito que isso daqui é o último Borlote. Não, esse estouro, rapaziada. A janta hoje. Arroz, feijão, farofa, carne. Safe. Vou pegar um doce. Nossa. Isso daqui não vai caber na minha mala. Eu não vou conseguir colocar tudo isso daqui na minha mala. Eu tenho 200% de certeza que eu não vou conseguir colocar. Mas eu vou tentar do mesmo jeito. Eu peguei esse chocolatezinho aqui mesmo. E já era. Pô, na moral, chocolate de laranja é horrível. Se vocês comem isso, vocês têm problema. Nossa, aí vamos levar uma camisinha. Ah, lá de zoeira. Quem vai pra igreja não usa essas... Nossa. Bom, rapaziada. Deixa eu subir aqui, ó. Eita, caramba. Deu 30 conto, velho. Deu pra ver, né, o que que eu peguei. Nossa, tem que pagar a primeira antes de colocar. Mano, 30 conto, tio. Puta merda, eu gastei, mano. Nossa, se não passar, provavelmente eu vou ter que colocar a senha. Ih, caramba, eu não estou autorizando. Que susto, que susto. Agora passou. Bom, agora nós temos uma grande missão, rapaziada. Colocar tudo dentro da minha mão. Bom, rapaziada, a bike está aqui fora ainda. Ninguém roubou a nossa bike. Gastei 30 conto hoje no mercado. Caraca, velho. TH falou pra mim comprar sorvete e chocolate. Só de sorvete e chocolate foi quanto? 4,50 da caixinha de um chocolate. 3 conto de Ferreiro Rocher. Mas 9 conto do bagulho. Deu quanto? 7. 15 conto. 16 conto. Só de chocolate e sorvete. É porque eu quis comprar do melhor pro TH. Agora o TH merece. Quem não merece pagar sou eu. Caramba, ainda vou ter que dar 25 conto pra ele agora por causa da carne. Nossa. Tudo por um churrasco. Mano, chave, né? Louco, esse apartamento. E será? E será? Será que de presente de Natal nós vai ver um rato? Será, rapaziada? De presente de Natal nós vai ver um rato aqui? Vai ver um rato. Rato, rato, rato. Dove está aí, mi ratito? Mi ratito, preguilento. Mi ratito, dove está aí? Ah, mano. Eu vou por aqui. Vamos fazer o contorno. Eu vou encontrar um rato. Os ratos, eles ficam aqui, ó. Nessa grama aqui. Pô, rato. Natal, mano. Natal, mano. Ah, eu vou ser, hein, rapaziada. Tá a fogo esses ratos. Tá. Eles ficam muito na encolha. Aqui nessa direita aqui também fica rato. Se não é rato, é esquina. Mas. Ô, eu juro, mano. Eu tô falando. É a maior pura verdade da sociedade. Eu, eu, eu passei em câmera até. Eu dei toda essa volta, era só sair e atravessar a rua. O mercado tá ali, ó. Nossa, os caras tiraram o relógio. Market Kits, cadê o relógio? Os caras tiraram o relógio. Nossa, que pecado. Tinha o reloginho aqui que parecia relax, mano. Nossa, chá paro. Chá paro. Tô caro essa placa preta. Pô, mano, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Mercado lotado no Natal, na véspera. E nada de enfeite nas ruas de Burberry. Porque a situação está complicada. Bom Natal a todos. Talvez esse seja o último bike vlog do ano. Não tenho certeza, mas é muito provável. Valeu por todo mundo que acompanhou o canal esse ano. Esperando que venha continuar fazendo o vídeo. Espero não me desanimar disso. Porque às vezes dá vontade de sentar, chorar. Eita lá, tô me abrindo aqui. Não, mas é isso, rapaziada. Pra quem assistiu, twitch.tv.br Entra lá, dá follow pelo menos no bagulho, mano. Ou só entra lá mesmo se você quiser assistir, porque... Não adianta ter vários números e não tiver gente assistindo. Mas é isso. Queria agradecer a todo mundo que esteve comigo esse ano aí. Distante, mais perto. Esse ano a minha única família por perto foi meu irmão. Aí teve meus pais que liguei bastante pra eles. Falando nisso, eu vou ligar pra minha mãe agora. E vocês? Muito obrigado, de verdade. Obrigado. Obrigado. E é isso aí, mano. Um beijão. Fiquem com Deus.